Imagina como é que deve estar aquele cortiço lá da Zoroastra. Ela e a Lívia desesperadas, chorando, fazendo um drama. Eu não queria passar nem por perto. Quer saber? Eu acho até que foi bom essas crianças terem sumido. Que isso, Marta? O que você está dizendo? É isso mesmo. Os atos da gente têm que ter consequências. Só assim essas crianças aí, mal educadas, aprendem. Eles viram soltos na rua, como se fossem uns animaizinhos. É, dá nisso. Eu era a rígida, a chata. Agora vê se isso aconteceu com uma das crianças do Augusto. Não. Para ser mãe, você não pode ser preguiçosa. A Lívia devia aprender isso. Mas vai aprender isso um pouco tarde demais, não é? Mas foi assim que ela quis. Ô, Marta, às vezes você me assusta, sabia? Vindo de você, eu imagino que seja um elogio. Acertei? Ora, faça o meu favor, francamente. Se tem uma coisa que eu não suporto, é hipocrisia. Nunca, ninguém, jamais passou a mão na minha cabeça. A vida me tratou muito mal. Por que eu vou tratar os outros bem? Mas não vou mesmo. Caramba. A sorte que você é uma mulher frágil, delicada. Eu fico imaginando o que você não faria se você tivesse o poder pra... Eu vou ter poder. Eu vou ter poder pra poder fazer o que eu quiser. É só você esperar pra mim. Eu vou me casar com o Igor, vou morar naquela mansão. E aí, um novo tempo vai começar pra mim. Ao lado de Igor Pivomar. O que eu vou fazer agora me desagrada muitíssimo. Mas é o que me manda a justiça divina. Venha enfrentar o teu fim, guardião. Agora é você, Victor. Vai ter um castigo exemplar por o detentado dominar Cissa. E pelo assassinato covarde do padre Ambrósio. Por que não tenta, hein? Mais forte! São os poderes de Deus! Meu filho está próximo, Ezequiel! Esperemos, Doug! Vamos acabar com ele, Boris! Mas que droga, Galileu! Cadê o Ezequiel? Espera aí, Seca. Será que o Ezequiel está invisível? Ezequiel? Ezequiel? Você está aqui? O Galileu, o Ezequiel não está aqui, né? Galileu, ele nem invisível, nem invisível. Será que ele voltou lá pra cima? Onde? No telhado da pensão? Faça-me o favor, não é Seca. Ora, santo Deus! Agora o morcego vira vampiro e vampiro morcego. E os guardiães viram pombo. Galileu, olha, eu te adoro, eu juro. Mas o teu nível de maluquice está piorando a cada dia. Eu estou ouvindo alguma coisa. O quê? O quê? Vai ser o teu fim, Ezequiel. Morra, guardião! Nunca. Deus está do meu lado. Eu estou recuperando os meus poderes. Era o Boris que estava barrando eles. Agora o Boris, ele está muito ocupado, lutando com o Victor contra Ezequiel. Eu vou agora mesmo ajudar o Ezequiel. Tchalamanca sequinha, você se transformou mesmo no príncipe das trevas. Com o anel que você tomou do conde Drácula, eu vou poder ajudar o Ezequiel e impedir que ele seja destruído. Resiste, Ezequiel. Resiste que eu estou chegando do teu lado para lutar contra o meu pai. Tchalamanca seca. Hoje, você sozinho vai enfrentar aqueles dois poderosos vampirões. Ah, meu Deus do céu. Olha só se a soinha sabe que o neto dela está passando esse perigo. E agora, Ezequiel? Quem ia acabar com alguém? Mestre, por favor, me deixa dar o primeiro golpe. Fica à vontade, Victorio. Perdoem, criaturas do mal. Ousarei contra vocês a força do anel do poder. Tchalamanca seca 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 a força do anel do poder. Obrigado.